Olha, em São Cristóvão, na Grande Aracaju, o problema da falta d'água foi resolvido. Mas os moradores da região reclamam da qualidade desta água que não pode ser consumida. A rotina de Dona Natália começa a voltar ao normal depois de oito dias seguidos sem água. Já deu até para lavar a roupa. Desde quatro e pouca da manhã que eu estou enchendo as coisinhas, porque se fosse embora, já estou, né? A água pode até ter chegado nas residências, mas a rotina de buscar água na fonte dos padres continua. É que a água que chega nas torneiras não é adequada para o consumo humano. Desde o tempo que eu cheguei aqui, estou morando aqui, que nunca uso. Eu uso só para determinadas coisas, mas para cozinhar, não uso, porque não serve. Qual é a solução? A solução é melhorar, né? Porque a água tem aqui. A água dentro de São Cristóvão tem até demais. Aqui, apesar que a água não é tratada, entendeu? A água é só para tomar banho, a gente fica com coceira. Distribuir essa água própria para consumo é outra solução a longo prazo e deve custar cerca de 30 milhões de reais. Essa é uma solução que nós não podemos dar a curto prazo. Nós estamos buscando e conseguimos, inclusive, uma emenda no orçamento da União, que permitirá a construção de um novo sistema com estação de tratamento, com a nova redistribuição, com novos poços. Mas isso é uma solução que nós só vamos ter a médio e longo prazo. O abastecimento de água de São Cristóvão é dividido em duas partes. Na parte baixa, a estação de água fica no Rio Comprido. E o prefeito explica que o problema é que o equipamento é antigo. Já na parte alta, o Rio Muniz já não tem mais vazão. Nós estamos, neste momento, com o apoio do governo do estado, da Coidro e da Deso, fazendo três poços, perfurando três poços, que vai reforçar a disponibilidade de água para esta região. A gente acredita que em 45 dias, aproximadamente, nós tenhamos regularizado o fornecimento de água aqui na região da Cidade Alta. Espero que realmente, como ele falou, daqui a 45 dias, e creio que vai ter essa mudança dessa água chegar. Porque, pelo amor de Deus, já é quatro meses que a gente sofre com essa água.